Por causa do tempo seco, até aquilo que às vezes tá lá bem escondidinho vai sendo trazido à tona, né? É rinite, é sinusite... Saúde aí, hein, Claudio Silveira? É rinite, é sinusite, é alergia, é gripe, virose... Eita, Lerê! Tão ouvindo lá, né? Desse tipo, por isso que eu fico de longe. Virose e tudo mais. E aí, gente, outra coisa que tem, assim, sentido surto de casos, né? De pneumonia, de bronquiolite, tudo por causa do tempo seco, né, Larissa? E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as crianças e com os idosos, né? Tem sim, viu, Manoela? E cuidados básicos, a questão da vacinação em dia, né? Pequenos detalhes no nosso dia a dia podem fazer grande diferença pra evitar essas doenças. Por isso que a gente vai conversar com a doutora infectologista Lorena Diniz, que vai contar pra gente, orientar a população, os nossos telespectadores a respeito desses cuidados. Bom dia pra senhora, doutora, muito obrigada por nos atender. Lorena, explica pra gente, esse período que a gente acompanha aqui em Goiás, que seria o nosso inverno, né? A gente percebe madrugadas mais frias, dias durante o dia mais quente, umidade também muito, né? Abaixo do esperado já pra essa época do ano. E tudo isso acarreta em doenças, né? Como as ites, né? Que a gente conhece, as gripes, alergias, né? Conta pra gente quais são essas doenças, como cuidar e prevenir delas. Bom, como você disse, nesse período do ano, com essa umidade muito baixa, os dias, noites frias, dias quentes, essa diferença de temperatura faz com que a gente tenha umas vassourinhas na nossa árvore respiratória e que elas endurecem. Então, elas ficam endurecidas e não colocam pra fora esses poluentes, esses vírus, essas bactérias que ficam mais concentradas no ar por conta da falta das chuvas. Então, é muito importante a gente manter uma hidratação bem intensa, tanto de ingesta quanto de lavagem nasal, pra que esses problemas sejam minimizados. E aí, quando a gente fala sobre esses cuidados também, além dessa questão da hidratação, de limpeza do nosso corpo, das vias respiratórias, a gente também tem que lembrar que a gente está no período de férias agora, né? Muita gente viaja pra outros estados, outros países, e a questão da vacinação, o uso de máscara, isso é recomendado, né? Sim, né? Nesse período, as viagens de ônibus ou de avião, a gente tem que lembrar que são ambientes fechados e que, nesse momento, é muito importante a gente estar com o calendário de vacinação em dia, porque doenças, infectos, contagiosos e imunopreveníveis por vacinas, a maioria delas são respiratórias. Então, ficar dentro desses ambientes fechados por longo período de tempo, sem a utilização de máscaras e sem a vacinação, é de fato um grande risco. Então, antes de viajar, vai num postinho de saúde, coloca suas vacinas em dia e, se possível, viagem de máscara nesses ambientes mais fechados. E aí, tem que tomar cuidado também, por exemplo, pra quem gosta de fazer exercícios físicos, né? A gente tem uma questão de orientação de horários, né? Porque quando, durante o dia, a gente percebe essa alta temperatura, isso também pode culminar até mesmo numa desidratação do corpo, né? Exatamente, porque os dias estão bem quentes e, com a umidade baixa, a gente perde muita água do corpo pro ambiente. Isso faz com que a gente desidrate mais fácil. Então, é muito importante essa atenção, aumentar a hidratação durante a atividade física e escolher horários mais amenos. Pra quem gosta de utilizar o ar-condicionado durante todo o dia, às vezes até durante a noite, qual que é a orientação referente a isso? O uso de um umidificador ligado 24 horas no ambiente onde você estiver. Ou toalhas molhadas, bacias de água. É importante a gente deixar o ambiente arejado, limpo e não esquecer da hidratação. Tá ótimo. Então, muito obrigada, Lorena Diniz, infectologista, conversando conosco aqui na tela da Record, Manoel. Ela trazendo, então, essas orientações que são preciosas pra evitar essas doenças que a gente acompanha, né? Que, infelizmente, por falta, às vezes, do nosso cuidado, podem evoluir pra casos graves, principalmente quando se trata de doenças respiratórias. Eu volto com você. Obrigada, Larissa. Obrigada, doutora, também, pela participação aqui e pelas orientações pra gente.